Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos um ritmo em nossa vida humana Os dias são iguais Enquanto amanhece, faz calor, faz frio, chove Depois termina o dia Nós preenchemos com o nosso trabalho Com o nosso lazer, com a nossa convivência No entanto, esses dias Têm características diferentes Segundo as pessoas que os vivem O tempo do relógio Uma hora Provavelmente não será o mesmo para uma criança Ou para uma pessoa que está enferma na sua casa Conversei recentemente com pessoas que só permanecem em casa Por causa de enfermidade Conversei há poucos dias com um senhor Que mora lá no conjunto Bela Vista Na paróquia de São Geraldo E ele já está mais velho Interessante, ele mantém um contato com meios de comunicação E telefona E acompanha televisão E acompanha rádio De uma maneira muito sábia Ele soube preencher O seu dia, o seu tempo As pessoas em sua casa trabalham Ele agora já está aposentado Então uma pessoa sabe se ocupar Sabe fazer o seu tempo e aproveitá-lo bem Aliás, um grande risco é a aposentadoria Quando as pessoas se aposentam O povo costuma dizer que as mulheres arranjam sempre algo a fazer Porque tem o trabalho de casa E muitas vezes os homens quando se aposentam Não sabem o que fazer E começam a dar trabalho dentro de casa Hoje, graças a Deus A expectativa de vida aumentou muito em nosso ambiente E quando a pessoa termina o seu período útil de trabalho E se aposenta É importante que ela pense em como ocupar o seu tempo Pode não ser um outro emprego Mas tem que ter uma atividade Eu vejo quantas pessoas poderiam se engajar Em trabalhos voluntários de serviço às comunidades Quantas nossas paróquias poderiam absorver e acolher pessoas de boa vontade Que queiram ajudar em várias atividades formativas E atividades de organização nas nossas paróquias Aproveito para dizer uma coisa que está há muito tempo dentro do meu coração Eu tenho encontrado pessoas Que na juventude foram catequistas Depois por motivos de trabalho deixaram essa tarefa Eu não posso desprezar nem desvalorizar O trabalho de jovens, rapazes e moças que assumem catequese Mas já pensaram se nós pudéssemos ter Pais e mães de família, pessoas com maturidade Que possam assumir também essa tarefa De formação das novas gerações na fé De educação na fé Pessoas que saibam aproveitar o seu tempo e dizer Eu tenho algo a oferecer para o serviço da igreja E certamente esse apelo que faço agora Será acolhido, ouvido por muitas pessoas Que entrarão em contato com as suas paróquias Para dizer ao padre, ao conselho pastoral, paroquial Às pessoas que coordenam as atividades Eu tenho disponibilidade, eu tenho essa prontidão Vejo quantas professoras e professores Que hoje estão aposentados E que poderiam oferecer os seus recursos pedagógicos A sua rica experiência Para o trabalho de formação das novas gerações Nós precisamos sim Ter pessoas que se entreguem Que se dediquem à catequese Na maior parte das vezes Eu tenho encontrado equipes de catequese Compostas de pessoas mais jovens E agradeço a Deus por essa sensibilidade Que ele suscita no meio da juventude Há poucos dias eu fui fazer Crismas lá na paróquia São João Batista Nossa Senhora das Graças em Icoraci E vi e reconheci e valorizei Aquela equipe de catequese Que preparou esses adultos e jovens Que foram crismados Lá em Icoraci no dia 12 de junho Aproveito para dizer uma coisa importante Dentro desse grupo havia 18 casais Que na semana passada Também receberam o sacramento do matrimônio De vez em quando alguém fala De casamento comunitário Ah como fazer É bom nós sabermos Que é totalmente diferente Daquilo que as vezes se promove Em função do casamento civil Que é apenas um contrato Um contrato que todos sabemos Infelizmente pode ser desfeito Quando as partes desejam E assim nós encontramos pessoas Que fizeram contrato civil Várias vezes Na igreja a coisa é diferente Quando se faz uma celebração Do casamento com vários casais presentes É cada um Cada um dos casais Está estabelecendo o laço O vínculo do sacramento do matrimônio E por isso a preparação É apurada É uma preparação Que pede que as pessoas Estejam realmente Nessa disposição De vida cristã Eu via Pessoas lá De mais idade E que tiveram A alegria De pedir A benção de Deus Com o sacramento do matrimônio Gente que já vivia Unida Há muitos anos Pessoas que fizeram Essa experiência bonita De preparação Do sacramento do matrimônio Aí você vê Como a igreja É rica Não de bens Não de coisas materiais Mas é rica Dos dons Das pessoas Também com todas As dificuldades Com todas as lutas Que possam existir Há poucos dias O padre André Da paróquia Do coração de Jesus Do distrito industrial O senhor coordenador Da guarda Da paróquia Disse ao padre Eu venho aqui Daqui a um pouquinho Tenho que fazer um serviço Em casa E vai Não sei Fazer uma instalação elétrica E morre eletrocutado E o padre André Me contava Como a comunidade paroquial Ficou sensibilizada E aquele senhor Da guarda Da paróquia Mostrou-se efetivamente Como uma pessoa Que tinha Depois que ele morreu Muita gente contando O que significava Aquela presença dele E a própria esposa Com dor no coração Mas também com muita Sensibilidade E percebendo o valor Do esposo Que Deus lhe tinha dado Eu tenho observado Que este aspecto Do uso do tempo E da dedicação Das pessoas É muito significativo Devemos louvar a Deus Porque muitas pessoas Em nossas paróquias E em nossas comunidades Estão dando um verdadeiro show De disponibilidade De profundidade De seriedade Pessoas que querem Aprender mais Querem se formar melhor Quantas pessoas Fazem o nosso curso Livre de Teologia Quantas pessoas Fazem Pessoas Fazem Os cursos De catequese Ou se embrenham Nessa formação Como é o caso Das nossas missões Do projeto Belém em Missão Quantos missionários E missionárias Estão usando O seu tempo Dedicando-se E é gente Que trabalha Que estuda Que tem família Para criar E no entanto Pessoas Que sabem Fazer escolhas E ao fazer Essas escolhas Tem preferências Por aquilo Que pertence A Deus E pertence A igreja Vejam só Esse argumento Que lhes trago Hoje Está ligado Também A um fato Importante Como tenho Observado Nós estamos Numa estação De muitas festividades Nas paróquias Considero Estas festividades Como uma Oportunidade Privilegiada Para que mais Pessoas Se agreguem Ao serviço apostólico Em nossas paróquias Mais pessoas Que se aproximam E a festividade Então Ela não é Só um ponto De chegada Alguém Que vai coordenar Ou as paróquias Que criam Diretorias Para essas festividades E fazem o programa Escolhem assuntos E programam Tantas coisas Para cada dia As celebrações Os convites Aos sacerdotes Que vão pregar Imaginem Trezena De Santo Antônio Há poucos dias Em vários lugares Em nossa Arquidiocese Treze dias De pregação Em vários pontos Eu conversava Lá no pão De Santo Antônio Quatro horas da tarde Os treze dias Daquela preparação Da festa De Santo Antônio Os treze dias Com a capela repleta Com as pessoas Que iam para Santa Missa Que participavam Depois rezavam A trezena É uma verdadeira missão Com pessoas Que vêm De vários lugares E ali Estão reunidas Meu objetivo Hoje É reconhecer O valor Das pessoas Que sabem Praticar Uma frase Que no Cursílio de Cristandade Se espalhou Muito Tempo É uma questão De preferência O que eu prefiro Como eu vou Arranjar tempo Já se disse Muito Que em geral As pessoas Mais ocupadas São aquelas Mais prontas Disponíveis Para assumir Responsabilidades Não aquelas Que estão Ociosas Quem está Ocioso Em geral Não arranja Tempo Nem disponibilidade Para fazer Nada Aquelas pessoas Ocupadas Elas souberam Fazer escolhas Em suas vidas Daí Renova O meu apelo A pessoas Que na grande Maturidade Da vida Especialmente Pessoas Que hoje Já estão Aposentadas E que já Prestaram Serviços Muito significativos A igreja Especialmente No campo Da formação Eu quero Mexer no coração Dessas pessoas Agora Mais uma vez Convidando-as A fim de que Elas entrem Em contrato Com as suas paróquias E neste contato Elas descubram Exatamente Esse seu lugar De serviço De formação Em nossas Comunidades Paroquiais Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Para levar adiante Esse diálogo Que tem sido Muito frutuoso Para a nossa Vida de igreja Eu devo Manifestar-me De uma forma Muito feliz E alegre A todos vocês Que nos acompanham Recentemente Eu fiz apelos Algumas pessoas Até Pensavam Que nós Estávamos Numa situação Desesperadora Na manutenção Da Fundação Nazaré De comunicação Deus Ele sempre Nos mantém Na medida certa Para nós Não ficarmos Orgulhosos Vaidosos Ele nos mantém Naquilo que é possível E que é necessário Eu tenho feito Apelos Não só através Dos nossos Meios de comunicação Como Nas minhas visitas Às várias paróquias E outros lugares Pedindo que Nós Assumamos Essa responsabilidade De manutenção Dos nossos Meios de comunicação Da Fundação Nazaré De comunicação Já estão saindo As correspondências De agradecimento Até acontece Que algumas pessoas Quando eu chego Num lugar Me entregam Um envelope Com uma contribuição Às vezes não colocam O nome E muitos até Fazem questão De Fazer as coisas De uma forma anônima Muito livre Muito gratuita E eu quero agradecer Porque temos encontrado Uma grande resposta De disponibilidade Para ajudar Porque Eu já lhes disse Em outra ocasião Nós Temos Os meios De comunicação Que são Concessões educativas O máximo Que nós podemos ter É apoio cultural Não somos Como as televisões Comerciais Que podem fazer Propagandas Nem rádio Também Ou jornal Nós não podemos Fazer propagandas Podemos ter No máximo Esses apoios Culturais E por isso De vez em quando Alguém diz assim Ah, mas podia Fazer propaganda Como os outros canais Sendo uma concessão De meios De comunicação Educativo Nós não temos Permissão Para fazer isso E aí me vem A responsabilidade De dizer Você é o patrocinador Você é patrocinadora Com a sua colaboração Com a sua contribuição Se hoje Nós conseguimos Dobrar O número De pessoas Que colaboram Com a nossa Fundação Nazaré De comunicação Através Da família Nazaré Nós já estaremos Numa situação Bem melhor Respirável Para nós levarmos A frente Porque As nossas Dificuldades Não foram Porque Não Não tivéssemos Colaboração De muitas Pessoas Mas é que As necessidades Técnicas De Atualização De equipamentos E tudo isso Nos obrigaram A fazer investimentos Exatamente Para o bem Da nossa Comunicação E ainda temos Muito a fazer Graças a Deus Temos muito a fazer Nós conseguimos Vencer uma batalha E vamos adiante E aparece Uma outra batalha Uma outra frente De trabalho E como é importante Que nós caminhemos Assim Mas hoje Como dizia Se conseguíssemos Dobrar o número Dos membros Da família Nazaré Daquele pouquinho Que cada pessoa Pode dar Nós Já poderíamos Estar Mantendo De uma forma Mais tranquila Os nossos meios De comunicação Aí o meu apelo Às paróquias E eu fiz Este apelo Na última reunião Do clero E os sacerdotes Estão recebendo Em suas paróquias Uma correspondência Nossa De tal forma Que cada paróquia Providencie Para nós Pelo menos 20 novos Contribuintes Com a nossa Família Nazaré Uma paróquia Já assumiu Compromisso De 50 Vejam só Quando nós Tomamos consciência Isso vale Para os nossos padres Vale para Todo o povo De Deus Um diácono Permanente Me trouxe Esses dias Ideias Magníficas De Acro Marruaz Que depois serão Oportunamente Trabalhadas E discutidas Para que nós Possamos Sistematizar Esta colaboração Das pessoas Com a nossa Fundação Nazaré De comunicação Através Da família Nazaré Eu penso Quando a gente Reflete Sobre o dinheiro Que nós Gastamos Você pode Fazer Muita Coisa Com Dez Reais Ou você Pode dizer Nada Dom Alberto Podemos Fazer Poucas Coisas Mas você Pode Se assumir Um compromisso Conosco De pelo menos Dez Reais Por mês E as pessoas Gastam Com muitas Coisas Às vezes Supérfluas E não é Supérfluo Anunciar O Evangelho Se nós Tomarmos Consciência Desta Realidade Eu tenho a Certeza De que nós Poderemos Ir Além De tudo Aquilo Que se Possa Pensar Para que A boa nova Do Evangelho Chegue A todas As pessoas E nós Todos Vocês Junto com Dom Teodoro Comigo Com Dom Vicente Com sacerdotes Com diáconos Religiosos Religiosas Podemos Podemos Fazer Muito Mais Porque Os nossos Meios de Comunicação São da Igreja E você É igreja Junto comigo Junto com Os outros Bispos Você É igreja Então nós Somos Responsáveis Porque Não podemos Deixar De Contribuir Para que Esses meios De comunicação Levem A boa nova Do Evangelho A todos Os lugares Perguntas Que as pessoas Nos mandaram Uma delas Diz respeito Exatamente A meios De comunicação Diane Brasil Olá equipe Da TV Nazaré O motivo Do meu contato É para elogiar A equipe Da TV Nazaré Pela excelente Programação Abençoada Que vocês Disponibilizam Aos seus Telespectadores Especial Programa Desenho Gosta Do programa Desenho Um divisor De águas Na minha vida Não tenho Palavras Para descrever O quanto Esse programa Me ajudou Quando estava Com depressão Que beleza Queridos Se for possível Gostaria de pedir Que a equipe De programação Disponibilize Esses lindos Desenhos Bíblicos No Youtube Desde já Muito obrigada Pela atenção Vejam que beleza Nós nem sabemos Onde chega Aquilo que nós fazemos Aqui fala De programas De desenho Outras vezes São os nossos Programas De entrevistas Tantas vezes As nossas Celebrações Ou esses programas Formativos Como aqueles Que eu tenho Em nossa Nosso sistema De comunicação E chega Ao coração Das pessoas Alguém Que estava Em um período De depressão Foi ajudado Pelos desenhos Bíblicos Mas Diane Eu devo Lhe responder De uma forma Muito simples É que Por motivos De direitos Autorais Nós não Podemos Não nos é Permitido Colocar Esses desenhos Ou disponibilizá-los No Youtube Você sabe Que todos os Meios de comunicação Tem a sua Legislação E portanto Nós não podemos Ir além Daqueles limites Que são Estabelecidos Para nós Pergunta De Mércia Maria Ferreira De Jesus Gostaria de saber Eu não como salada Meu jejum Seria Passar a comer salada Qualquer uma Que tivesse Isso é jejum Mércia Vamos distinguir Bem as coisas Primeiro A recomendação De comer salada Vale para você Para mim Para todo mundo Nossas vezes Temos a tendência De não Nos alimentarmos Com salada Com coisas Que realmente Sejam Fortes E que nos ajudem Na manutenção Da nossa saúde Jejum É uma forma De penitência Então Dizer Eu não gosto De comer salada Agora vou comer salada É uma forma De penitência Mas não é propriamente O jejum É uma mortificação É um esforço Educativo Que a gente faz Eu penso Quantas vezes Quando criança A minha mãe Eu com meu irmão Depois que veio A minha irmã Com mais tempo Mas A gente tinha que aprender A comer as coisas Que eram melhores Para a saúde Comer a salada Não ficar comendo Fora de hora Todas essas coisas Nós aprendemos E foram muito Importantes Em nossa vida E penso Que na vida De todas as pessoas Quando O evangelho De São Mateus Lá No sermão Da montanha Fala Da prática Da oração Foi uma leitura De poucos dias Atrás Na liturgia A oração O jejum A caridade São as chamadas Três manifestações Religiosas Quando eu Professo A fé Eu terei Eu terei um relacionamento Com Deus Chama-se oração Terei um relacionamento Com o próximo Chama-se caridade Terei um relacionamento Comigo Com os meus instintos Com a minha natureza Nós chamamos Com o nome genérico De jejum E podemos falar De penitência Podemos falar De mortificação Educação Da vontade Tudo isso É importante Muitos o fazem Por motivos estéticos Por motivos De dieta Estabelecida Pelo médico Mas nós também Devemos fazer Essa educação Da própria vontade Pelo motivo Religioso De nós Nos formarmos Para viver Segundo a vontade De Deus Portanto Essas orientações Servirão Para a Mércia Maria E também Para muitas Outras pessoas Que fazem perguntas A respeito Desse assunto Que nosso Senhor Abençoe A vida de todos E nós Continuemos sempre Nesse caminho De diálogo A respeito Da nossa vida De igreja Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém